Rapaz, eu não tô acreditando que um mentigo ganhou pro personal, véi Só poderia ser baiano mesmo, a Bahia, aqui é Bahia, respeita, véi É música, tudo é música, véi, vá Vai pra academia pra ficar malhado Trina todo dia, ele tá todo bombado Só que a mulher dele não está feliz com isso Sai de madrugada e tá perdido com mentigo Se for mulher de personal, tem um gostinho diferente Vem, vem, senta pro mitico Vem, vem, senta pro mitico do palquete Vem, vem, senta pro mitico Vem, vem, senta pro mitico do palquete Vem, 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 senta pro mitico Vem, vem, senta pro mitico Só viola, só viola, só viola que eu vou dar um papo Tá o ando grave, esse é brabo Destruindo a concorrência Malha todo dia, tem tanqueiro e bananinha Só que o mitico é que faz a putaria Só que o mitico é aqui da Bahia Malha todo dia, tem tanqueiro e bananinha Malha todo dia, tem tanqueiro e bananinha Senta pro mitico do palquete Vem, vem, senta pro mitico Agora senta, gostosinho, vai vida Senta, senta, ó Senta pro mitico Embora das caras Alô, Edmar Chama todo mundo Vem, vem Senta pro mitico Pra trair de uma Rapaz, depois dessa história eu vou me embora Vem, vem Vem, vem Vem, vem